E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Motivo de satisfação em trazer mais um conteúdo pra vocês. Mais uma vez com o meu bom nego da Negotour, a senhora Luciana, o senhor João. Sábado passado, dia 30, estiveram aqui pra mais um sábado de diversão no Parque Beto Carreiro World. Mas infelizmente nós não conseguimos estar presente. Compromissos profissionais impossibilitaram de nós estarmos presente. Mas recebemos imagens e deixamos essas imagens à disposição de vocês. Eu sou Sérgio, do canal Sérgio e Ana Cadê. Desejamos aí um bom entretenimento a vocês. Um bom final de semana, hoje é sexta-feira. E recebam o nosso abraço fraterno. Um abraço, um abração, tudo de bom! Um abraço, 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 um abraço Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL